Eu sou o poeta Zé de Milson, natural da cidade de Kixeré, faço o programa na rádio Progresso de Russas há mais de 30 anos e tive a oportunidade de fazer algumas viagens com o poeta Eliseu Ventania, grande poeta, grande cancioneiro e grande figura humana. Genilson, é um prazer eu estar mandando esse áudio aí pra você, com o nome de seu pai, que deixou na área da cantoria um caminho aberto para os cancioneiros, foi ele o fundador da canção. Nós só temos a agradecer a Deus e a Eliseu Ventania, porque deixou a arte da cantoria inovada com muitas canções bonitas e hoje muitos poetas trilham na mesma estrada. E eu trago da autoria de Eliseu Ventania, 10 anos depois. Amei a uma criatura há quatro anos O meu desejo era fazê-la bem feliz Casar com ela toda a vida eram meus planos Ficamos noivo na calçada da matriz Marquei o dia pra se dar o casamento Comprei a casa, mobilei até o fim Antes dez dias para o nosso sacramento Ela enviou uma cartinha para mim Diz-se a carta entre nós tudo acabado Já tem o outro mais bonito em seu lugar Arranjei outra que eu já tenho namorado Não adianta outra carta me enviar Guardei a carta, me calei, não disse nada Vendi a casa e viajei pra muito além Saí chorando e solução na estrada Devido a isso nunca mais amei ninguém Depois dez anos desta cena amargurada Eu me achava no balcão de um botiquim Quando chegou uma mulher embriagada E sua rapada dirigiu-se e disse a mim Tu não conheces quem sou eu, mas eu te digo Eu sou aquela da calçada da matriz Me abandonaram, me jogaram no perigo Agora peço que perdoe esta infeliz Aperdoei, me arretirei, mas ela disse Estou pagando pelo mal que eu te fiz Aperdoei, me arretirei, mas ela disse que no meu é